Então vamos começar agora aqui. Atenção, isso aqui já tá numa live já, né? Uh, acho que sim. Aí, ó, vamos começar agora. Conta pra mim. Oi, pessoal! Vocês estão aí, estão chegando, estão chegando, estão chegando. Hoje é a primeira vez que a gente faz o Live em Você de sábado. De sábado, é. A pedido de vocês, que às vezes não podem domingo, porque estão fazendo alguma coisa em família. E a gente resolveu fazer sábado, porque quando não dá de um jeito, dá certo de outro, né? Ah, mas Deus, dá certo. Dá muito certo de sábado, de segundo, de terço, todo dia é dia de cantar e ser feliz. É verdade. Porque se você for mesmo um grande pequenino, você acha que eles são? Deixa eu ver. Hum, tá, tem grandes e pequeninos. Antônio, Duca, Gabi Prado, Vanessa Branche, Marta Fantoni, professora. Eu tô achando, será que vocês são grandes e pequeninos? Não sei. O que é que foi aqui? Mas eu não sei, vou alguma coisa por aqui. E nem foi o limão, porque ele tá ali dormindo. Daqui a pouco ele vem aqui cantar com vocês. Mas é o seguinte, sábado e domingo é dia de ser feliz, né? É dia de ser feliz, todo dia é dia de ser feliz. Você é feliz, só de sábado? Não, sou feliz todo dia. Na verdade, a gente tem que cultivar todos os sentimentos. Às vezes também, quando você não tá feliz, também tudo bem. Você aprende com as coisas, né? Opa, e a gente gosta também de sábado, às vezes, dormir à tarde, né? É isso. Acho que eu vou fazer esse show e dormir feliz da vida. Vou lá tirar o cochilo e comer a sobremesa. Cochilo? É! Não, agora é hora de acordar, caramba! Ai, que eu tô com o senhor. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. Vocês estão acordando? Não tem nada? Levanta aí, pula. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. Vamos, vamos acordar. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. Acordou, acordou, acordou. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. Acorda, pessoal. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. Yes, yes, yes. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. 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 Assim, acorda já pensando. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. Chega, chega, chega. Vamos, vamos acordar, vamos acordar. As vezes eu acordo assim, todo acelerado, com esse ritmo, mas depois eu lembro que quando a gente se acalma, tem que lembrar, sabe? Que é mais divertido quando a gente respira e faz as coisas menos desesperadas. Esse aqui tem um tempo bem... Eu acordo assim, ó. Vou mostrar como é que eu acordo, tá bom, pessoal? Assim, ó. Pois é. Aí vai falar com ele de manhã. Nem sabe que tá acordado. Por isso essa música do Vamos Acordar. Muita criançada aqui disse já pra gente que acorda com a música do Vamos Acordar. E o dia fica mais legal, com certeza. Sou suspeita, o meu fica. Ó, o ex do Gabriel tá falando que já tá acordado. Cê já tá acordado, hein? Olha, tem gente de Goiás. A gente vai aqui, é... Vamos chamar alguém? Vamos. Que tal? Quer chamar? Pera aí. Ah, cê já vai chamar sim? Posso? Agora. Como é? Aqui. Vou live. A gente vai chamar a Erika. Deixa eu mostrar aqui também pro pessoal. Vamos ver se ela atende. Parece aquele programa que tinha quando a gente era criança, que a gente ficava ligando pras pessoas pra ver se tava tinha convite. Olha aí! Opa! Oi, você tá comendo? Tudo bem? Tudo bem! Como tô? Nós adoramos vocês! Ah, que bom! Nós somos de Uberaba. Uberaba, Minas Gerais. Minas Gerais. Que coisa mais gostosa. E como é que é o nome desse bonitão aí? Fala seu nome. Agora ele tá comendo papazinho. É Valentino. 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 E o seu é a Erika, é isso? O meu é a Erika, é. Eba! Nós gostamos muito de vocês. Pode pedir música? Pode, por favor. Qual música você quer que a gente cante? O normal vai ser diferente. Vamos cantar pro Valentino. Vamos cantar pro Valentino. Eu pensei que o Valentino ia pedir o tá na mesa. É, porque tá papando. Meu prato. Eu papo. Eu fico fati. Que beleza. Comi tudinho direitinho. Agora eu quero a sobremesa. Ah, mas o normal vai ser diferente também. É muito maravilhoso. Comi tudinho. Olha só que legal. Ele vai lá, põe o pratinho lá na filha de Valentino. Uma salva de palmas pro Valentino. Olha, isso aí. Ajuda a mamãe em casa. Isso é tão legal. Ajuda bastante. Ah, fofo. Aqui a Zaza e a Lola, as nossas filhas, também ajudam muito. É verdade. Muito obrigada. Nós gostamos de ver elas cozinharem também. As receitas são ótimas. Fazemos todas aqui. Que delícia. Bom saber. Semana que vem a gente vai fazer uma receita nova. Agora a gente vai cantar pro Valentino e pra todos vocês que estão aqui. E pra mamãe Erika. O normal vai ser diferente. Então vamos lá, Valentino. Vamos lá. A gente vai cantar pra vocês aqui. Que normal é ser diferente. E como tem esse atraso na internet, a gente não consegue cantar junto. Não, mas pode cantar junto que a gente gosta de ver vocês cantando, né? Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende. Que a amizade não pecou no incontinente. E o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra. Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos tem o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim. Eu sei. Eu não sou igual a você. Eu sei também. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu sei. Você não é igual a mim. Eu sei. Eu não sou igual a você. Eu sei. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Ai, que lindo vocês cantando. Ai, que maravilhoso. muito obrigada valentino muito bom ver vocês obrigada por terem vindo aqui olha aqui tá tirando a foto a gente aceita uma foto dele tira né tocando bateria marcando grandes pequeninos que a gente põe ele lá no nosso perfil aqui eba um beijo pra vocês um ótimo fim de semana beijo valentino beijo beijo érica beijo 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 lindos ó acho que vocês que tem que sair aí que aqui pra gente deu ver se dá certo eu quero pedir um negócio pra vocês que eu me esqueci tem um aviãozinho aqui ó no perfil de vocês no instagram e quanto mais gente a gente se conectar e tiver aqui com a gente cantando e pulando e brincando e quanto mais chances a gente tem de compartilhar esse nosso trabalho que é feito com muito amor a gente vai ficar mais feliz então se você puder aperta aqui num aviãozinho que é esse aqui ó parece uma pipa e compartilha com os seus amigos com a sua família com as pessoas que você acha que vão gostar de entrar aqui também o meu dia já tá melhor só desses nove minutos que a gente tá junto e às vezes mais gente pode se beneficiar de muito e a gente tem atividade também porque daqui a pouco a gente vai estrear um show novo dos grandes pequenos a gente já tá ensaiando o pessoal vai ficar bem bonito com as músicas novas e por enquanto né como os teatros ainda não estão abertos a gente vai fazer a estreia desse show online e a gente depois vai dar todas as informações pra vocês que vai ser próximo ali do dia das crianças e olha sabe a sofia que participou aqui já do outro fim de semana ela tá linda ela falou que ela tá fazendo o aviãozinho obrigada sofia você encheu nosso domingo de alegria da outra vez muitos beijos e também tem como o pessoal se cadastrar e isso se inscrever é novidade se inscrever na nossa newsletter você sabe que é newsletter não é um negócio que põe aí pra você se inscrever para receber depois muitas informações e novidades dos grandes pequeninos pelo e-mail você entra sabe onde aqui na sabe onde tem a bio do instagram sabe onde fica logo que você abre o perfil dos grandes pequeninos deixa eu ver aqui se eu abro aqui ó pra mostrar pra vocês o perfil é é e agora tá bem o perfil nem porque a gente tá fazendo uma programação com o pessoal de uma escola maravilhosa das mais respeitadas aqui de nova york isso chamada pro do e bis e go broadway dependendo da idade da criança ea gente vai levar para o brasil essa tecnologia essa metodologia das aulas de musicais aqui de nova york pro brasil então se você gosta de cantar de pular de brincar vai lá nessa newsletter lá aqui onde o jair vai mostrar deixa o seu nome da sua família pra você saber as novidades vai ter aula avulsa aula de mês aulas às vezes aula de dança de sapateado de canto aí você pode escolher o que quer fazer a gente ainda tá tudo junto com eles fazendo esse projeto e vocês vão saber em primeira mão então depois a gente vai fazer uma promoção aqui quem se inscrever lá vai saber em primeira mão para participar das aulas de graça junto com a gente é você já sabe disso aí eu já sei por isso que eu inscreve lá porque você vai saber antes dele é aí a gente vai dando as informações todas lá tá então se inscreva porque aí você recebe e-mails com as novidades sobre esse projeto grandes pequeninos broadway aqui tá bom pra você ver como é que faz ó tá vendo que aqui no no perfil dos grandes pequeninos tá escrito assim projeto familiar de tânia cali jair oliveira tânia cali é ela jair oliveira sou eu jairzinho todo mundo mas a gente é grandes pequeninos são grandes pequeninos aí tem aqui ó um link que tá escrito assim www.broadwaybees.com.br grandes pequeninos você clica nesse link e ele vai abrir uma página que você sobe só um pouquinho aqui ó aí vai ter aqui ó inscreva-se tá assim ó mais informações cadastre o seu e-mail você põe o seu e-mail aqui do papai ou da mamãe e manda enviar tá bom que aí você sabe aqui ó também pro facebook pra eles verem olha gente tem aqui eu vi até alguém da dinamaca tem gente falando que adora as músicas lá no broadway nesse projeto com a broadway vai ter música dos grandes pequeninos vai ter música dos musicais do rei leão da pequena sereide monte ela já sabe de nada eu tô combinando e ele que vai tocar gente isso que é o melhor agora a gente vai chamar a dora de santa catarina peraí não não vamos chamar assim porque senão ah você vai chamar então chama chama peraí é porque depois dora eu adoro esse nome eu tenho uma amiguinha chamada dora e eu adoro muito adoro adora cadê a dora vamos ver ela tá conectando ela é lá de santa catarina cadê a dora aqui a gente adora dora tudo bem dora dora isso é uma casa na árvore é isso não é uma casa mais ou menos né é uma casa que meu pai tá construindo olha aqui olha você deixa eu mostrar que legal gente que máximo ah mas eu quero uma casa dessa esse papai tá demais hein como é que fala com seu papai pra gente ter uma casa dessa também oi papai oi tudo bem oi que dupla legal dora quantos aninhos você tem sete sete seus olhos são muito lindos você deve ouvir isso todo dia né ai caramba ai e essa bochechinha papai tem que apertar a bochechinha dela e que a gente não consegue chegar e é muito maçudinha que é como a gente chama aqui das nossas filhas sabe que é maçudinha ai quando dá vontade assim de apertar para de falar isso eu quero cantar dora você você vai dormir nessa casa aí ou você só brinca nela e depois vai para a sua casa olha ela tem a garrafa não quer dizer você tem a garrafa o que que tá escrito uma garrafinha é o reflito da música do que tal ai meu Deus olha que legal você tem a garrafa dos grandes pequeninos que você comprou na loja dos grandes pequeninos não é eu comprei na loja dos grandes pequeninos a escola sim a escola dela sim olha que legal que tal bom olha que legal que coisa então a gente pode cantar essa música para você que tal eu quero ai que lindo então tá bom pera ai então que a gente vai botar aqui a câmera aqui eu vou cantar para você a música da natureza é essa que você queria ouvir? é essa que você queria ouvir? olha lá Dora que tal abraçar a natureza salvar nossa fonte de beleza e vida que tal resolver fazer agora uma horta pra plantar tudo que a gente come e gosta e preservar a nossa terra mãe querida que tal economizar a água pois caso contrário um dia acaba tudo e isso é muito sério que tal a gente começar a reciclar o lixo e parar de incomodar os outros bichos que estão nas águas e florestas desse mundo que tal ser mais legal com a natureza que tal? que tal ser mais legal com a natureza legal? que tal ser mais legal com a natureza que tal? pois ser legal com a nossa própria natureza isso é muito legal isso é muito legal e ai Dora você cuida da natureza Dorinho? sim a gente tem uma horta a gente tem uma horta Sério? que que você planta na sua hortinha? nossa uma horta legal ainda pra fazer uns temperinhos olha que bonitinho tão bom ter um jardim né Dora muito legal Dora olha eu queria muito que se você não souber o seu papai tirasse uma foto de você com a gente assim foto da tela pra gente pra vocês marcarem os grandes pequeninos ou pra gente te marcar que é muito fofa a gente quer ver você lá no nosso stories e de qual cidade que você tá falando Dora? ah ela tá tirando a foto Imbituba Imbituba muito legal é perto de... de Florianópolis? de tubarão não é? sim sim eu nasci em tubarão eu já fui pra ai quando eu era menorzinha é muito legal eu nasci em tubarão e me mudei pra cá ai que legal olha você tem que mudar mesmo quem nasce em tubarão é o que? tubaroa? acho que não tubarão tubarão sua linda que alegria olhar você Dorinha você é muito linda muito linda muito obrigada papai e mamãe é o portal nacional da baleia franca sério? que bom saber e essa baleia é bonitona? grandona né? com certeza é grandona e bonitona porque ela tá na natureza então ela só pode ser linda igual todos os animaizinhos Dorinha um beijo bem grande a gente vai chamar uma outra criança mas a gente quer muito que você continue aqui com a gente ouvindo as próximas músicas tá? tá um beijo muito grande um beijo queridona beijo dá um beijo no papai e na mamãe e todo mundo beijo beijo tchau Dorinha acho que você tem que desligar ai porque hoje a gente não tá conseguindo por que será? porque tem que chamar pela carinha ah entendi tchau mamãe tchau mamãe tchau muitos beijos até ah que legal é bom que a gente viaja a gente vai até em vituba junto com a Dorinha é verdade quando a gente vê vocês isso acontece e deixa a gente tão 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 felizes vamos ver quem é que tá aqui vamos pera aí olha vamos chamar isso aqui é hum é vamos ver aqui ó hum tá bom aqui a Gabi vamos chamar a Gabi vamos ver se ela tá lá vamos ver quem tá lá com a Gabi aonde? Gabi! que meninas lindas que meninas lindas tudo bem querida? que alegria que alegria ver vocês e aí como são os nomes de vocês? olha lá fala seu amor toma 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 de João Guilherme toma de João Guilherme toma de João Guilherme ai como vocês são lindos quantos anos vocês tem? eu tenho nove nove? eu tenho seis tem seis ai que legal onde vocês estão? qual cidade? Taubaté 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 a gente falou com alguém de Taubaté Taubaté é isso é muito legal tem alguma música que vocês querem que a gente cante pra vocês? Gabi olha lá qual a música que vocês querem? Carvalho fala canta pra ele canta um pedaço pra gente ah que legal essa ai é muito importante essa música é muito importante eles eles estão muito tímidos mas eles não gostam demais eles a gente não acredita nessas carinhas de tímido que eles tem carinha de danado de alegre de feliz ai que bom ver vocês vamos lavar as mãos então né? vamos eu estou muito feliz ai Gabi obrigada pelo seu carinho sempre é exatamente então vamos lá vamos cantar junto essa música dos grandes pequeninos que a gente fez pra lavar as mãos e agora é importante a gente sempre lavar as mãos e é assim ó mais do que nunca né? fica cheirinho cheirozinho e limpinho ai quero ver ai se vocês lavam direito lavou eu lavai você lavamos nós lavar as mãos lavou eu lavai você lavamos lavar as mãos lavou eu lavai você lavamos nós lavar as mãos lavou eu lavai você lavamos lavar as mãos a gente brinca de pula pula esconde esconde pega pega corre corre lava lava as mãos sujeiras vírus bactérias podem acabar com a diversão preste atenção por isso que eu sempre digo o sabão é meu amigo então lavou eu lavar as minhas mãos Lava lava gente Lava! Ela vai, você lá, vamos lá. Lavar as mãos. Lava! 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 Ela vai, você lá, vamos lá. Lava! Ela vai! Goste que está cheirada! Lava! 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 Lá voce lavamos mais, lá voa várias mãos. Chega! Tá bom, mano? Tá vendenteirosa. Tá no posto подготовado melhorar aqui. Que bom. Que alegria ver vocês. Poder ver mesmo É muito bom Muito bom Valeu, querido A gente no teatro Nossa, como vocês cresceram Cresceram demais A gente não cresce, sabe? A gente fica igual, só os pequeninos crescem Ai, que legal Ver vocês Vou tirar uma foto, o que? Isso, o Gabi, marca a gente lá Tá? Nos stories Pra gente repostar Vem junto, Thomas Atenção, um sorrisão bem bonito Isso Um, dois e Deu? Que gostei Eba Meninos, muitos beijos Pra você, que alegria ver vocês aqui Muito bom Obrigada, gente Obrigada a você, Gabi Tchau, Thomas Tchau, João Não, mas não tá dando pra tirar aqui, pessoal Acho que vocês têm que desligar, Gabi Não sei Mudou alguma coisa aqui Beijo Beijo, beijo Tchau, tchau Ó, quer ver? Que legal Quer ver? Gente muito fofa E linda Ah, vocês são todos lindos Ó, a gente vai chamar aqui mais alguém E alguém... Olha, sabe que a Yara tá dizendo que é professora Olha aí, então... Não chama Cadê? Não chama Vai passando rápido Eu não consigo achar, ele pula Ah, vamos chamar ela Ela é professora E a gente vai cantar uma música especial pra ela, eu acho Vamos, vamos ver se ela atende, gente Vamos ver se ela atende, né? Vamos ver se ela atende Oi, Enki Enki? Oi Oi Ah, olha só Que futuro Tudo bem Olha só, que legal Ai, que amor Você conseguiu, filha Tira o bebê Olha, que coisa linda Que coisa mais bonita Ai, sente Ai, meia Olha pra gente Como é? Eu sou a Liz Límpia Ai, que coisa Quantos anos você tem? Coisa linda Quantos anos você tem, meu amor? Fala pra eles, né? Eu sou a Nenê A sua Nenê Tem uma Nenê nova Quanto tempo você tem? Olha só Como é o nome da Nenê? Nenê 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 Ah, vamos levar Nenê pra dançar Nossa, muito tempo Tado dela Ai, quando? Eu tenho 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 Fala pra eles o quanto Tu gosta deles Fala que tu gosta da música do medo Vamos cantar Vamos cantar A música do medo Pra espantar os medos Você tem medo do que, pequenininha? Você tem medo do que? A Lívia quer ir no banco, você viu? A Lívia, ela vai ir no banco Ela tá no banco Ela caiu Ela caiu Ela tem medo de cair lá Ela tem medo de cair, eu acho também Mas se caiu, levanta, né? Não, ela viu no vídeo Que a Lívia, que ela sobe na escada e tem medo de altura Ah Tem medo de subir no banco Que tem em casa e cair também É, tem que tomar cuidado É, tem que tomar muito cuidado Vamos subir no banquinho e cair, né? Isso aí Vamos espantar o medo Ele serve às vezes pra proteger a gente Mas a gente pode tirar Ai, que coisa legal Então, ó A gente tá muito feliz Tão felizes? A gente tá muito feliz De estar aqui com vocês hoje Olha É muito emocionante pra nós Muito especial pra mim Que acompanhei Acompanhei a vida toda A carreira de vocês Desde pequena Ai, que amizade E que Como apresentadora Apresentei um show do teu pai Terzinha aqui na minha cidade Sou de Santo Antônio da Patrulha Rio Grande do Sul E dá honra, né? A honra de apresentar esse show Há um tempo pra trás E tô muito feliz De estar aqui hoje E ela quer a música Ai, pô É pra já É pra já Vamos cantar O medo Todo mundo sente medo De algumas coisas Não é segredo Qualquer pessoa tem medo Cedo Ou tarde vem as imaginações As imaginações assustadoras Levante o dedo Quem já paralisou de medo Eu Eu tenho medo de escuro Eu tenho medo de trovão Eu juro também Eu tenho medo de altura Ai, meu Deus Ah, mas eu não tenho medo Sério? Sério Juro Juro Beleza Juro Ai, olha uma barata Você tem medo Não só acho que ela é bem orgulhida e chata Foi na junta esposa desachata É tão normal que a gente tenha medo Mas só não pode travar Coragem tem que encontrar Pro medo enfrentar A gente se assusta Se arrepia e chora Mas é só se acalmar Que o medo vai embora É tão normal que a gente tenha medo Mas só não pode travar Coragem tem que encontrar Pro medo enfrentar A gente se assusta Se arrepia e chora Mas é só se acalmar Que o medo vai embora Ai, sua lindeza Ai, muito obrigada Muito obrigada a vocês Ai, eu quero escovar o dente Ai, escovar o dente Ai, escovar o dente Ai, a escovação do dente Ai, que coisa Agora também A gente vai cantar daqui a pouquinho, tá? Ih, tá tocando o telefone Vai lá Vixe, olha lá Oi, desculpa As versões em inglês Das músicas de vocês Seja Que bacana Então tô acompanhando também As versões em inglês E tô amando Vocês são maravilhosas Ah, foca Muito obrigada por você, Caidinha É a minha preferida É? Qual? Muito obrigada por tudo Obrigada por te chamar da gente De coração Ai, querida Obrigada, ó Você viu? Ela deixou uma dica boa Se você não sabe Tem as músicas dos grandes e pequeninos Chama Great Little Ones Em inglês Então, pra quem quiser treinar, né? Com as crianças E ouvir um pouquinho em inglês Já sabe em português Agora aprendi em inglês Muito boa Lembrança Obrigada, querida Claro Um beijo bem grande Um beijo pra vocês São maravilhosos Obrigada, querida Sucesso sempre Igualmente Muito obrigada Beijo Tchau Até Obrigada, beijão Tchau, tchau Beijo Era a Zazá e a Lola Ligando aí? Não, 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 não Não era Ah, bom Porque a gente sabe Mãe e pai Sai com medo, né? Se toca o telefone Aqui também tem muita gente Que liga, assim E fala uns negócios Fala em chinesa Aí a gente Aí a gente Tem uma pessoa Que falou aqui Do Henk Que a gente falou O nome dele Mas agora Cadê? Onde é que tá? Passa muito rápido Aqui E Pera aí Vamos avisar o Henk Pra pedir de novo A gente Pede de novo o Henk Que a gente Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos ver Se o Henk atende a gente Henk Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Pua Acho que ele tá entrando Ah Mas está vestido De homem-aranha Tudo bem Ah, que lindo você, Henk Quantos aninhos você tem? Quatro Quatro E como é o nome da mamãe? Eu sou a vovó Ah, vovó Ah, que vovó linda Vovó Mari Eu acompanho vocês Os Jairzinho Eu sou o Pedro Mariana Eu sou super fã de vocês Ah, que ótimo Ai, que máximo Ai, merece uma vovó Que a gente podia cantar Música Às vezes da voz Olha o vovó aí Olha a vovó Eu vou O piso Ai, que fo... Gente, que... Que família bonita Toda aí Tem uma foto com vocês Jairzinho Tem uma foto com seu pai Sua mãe É mesmo Olha que ótimo No... 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 Onde é? Que cidade? São Paulo É Pinheiros A gente vai em todos os shows Não é, Henk O Henk gosta também O Henk também Eu tenho uma coisa Que vocês vão adorar O que que é? Ele vai pegar alguma coisa Que vocês vão adorar O que que é que a gente vai adorar? A gente já adorou A gente já adorou Essa família ali Ele vai buscar o violão Pra tocar Ah, isso é É verdade Ele tem razão A gente vai adorar Ah, isso mesmo Ah, sabe que a gente tem Uma música dos avós Ah, que bonito Ah, que gostoso A gente podia até Cantar a música dos avós Um pedacinho Porque é uma delícia Ter vovó Bisu Ah, depois o Henk escolhe E aí, a família Os cachorros Os cachorros O nosso aqui também Acabou de levantar Se eu vou com o vovô Eu vou Se eu vou com o vovô Eu vou que vou Eu vou que vou Se eu vou com a vovó Eu vou que vou Eu não vou só Se eu vou com o vovô Eu vou que vou Eu vou que vou Se eu vou com a vovó Eu vou que vou Eu não vou só Ah, hein? Que vergonha Ah, deixa eu ver Quem fez essa pintura bonita? Que parede bonita! É um quadro Tem um quadro Que ele fez Que máximo, Henk Você tem É, eu sei bem É onde a gente pode criar Sonhar E inventar Ô Henk, tem alguma música Que você gosta bastante Que você lembra? Tem até uma neném Olha só É do bem 10 Do bem 10 Ah, do bem 10 É muito bom É do bem 10 A gente vai escolher uma aqui, tá? A gente podia cantar do escovar os dentes Pro Henk Pro Henk escovar da bonequinha dele depois E pra todo mundo lembrar Que é muito importante escovar os dentes Você escova os seus dentes bem, Henk? E os da boneca, você escova também? Ele tem duas filhas A Fabiola e a Fabiana Olha que legal Que legal Que bom, vovó Então vamos cantar essa aqui pra ele Assim, ó Eles vão cantar com você, ó Cadê? Vai pegar o violão, é isso? Vai escovar o dente Ah, que máximo É isso mesmo Ah, eu quero ver ele pegar a escova Aí a gente escova junto aqui, ó Aí ele vai escovar Ele tá fazendo uma escova de massinha Ah, pra escovar o dente Ah, da neném Muito criativo Muito inteligente Olha, a coisa linda Tá escovando o dente da neném É isso aí Eu vou escovar meus dentes Eu já sei que é muito importante Cuidar do meu sorriso Eu preciso Por isso eu escovo bastante Eu pego logo A minha escova O fio dental E a pasta de dente Não deixo que a cara E se prepare Pra deixar meu dente doente Aqui não tem barro de leão Aqui eu sempre escovo direitinho Depois de cada refeição E antes de dormir Eu cuido dos dentinhos Depois de cada refeição E antes de dormir É bem legal É bem legal Pro dente Eu vou sorridente Eu vou escovar Para cuidar dos dentes Bem legal Pro dente Eu vou sorridente Eu vou escovar Para cuidar dos dentes Ela escovou bem o dentinho Ela escovou bem o dentinho Ela te perguntou Se você escovou direitinho O dente dela Eu acho que ele está escovando Ele está escovando Passando fio dental E tudo É isso aí Olha vovó Um beijo Um beijo para vocês todos Obrigado por participar Obrigada pela atenção Pelo carinho E pelo trabalho de vocês Parabéns Muito obrigada Um prazer ver vocês Tchau Tchau Inky Tchau Inky Um beijo Um beijo grande Até Beijo nas suas filhinhas Até mais Fala beijo Manda beijo Lindo Obrigada Obrigada Tchau 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 Tão bom quando a gente vê A família toda É muito bom Olha só Ainda tem tempo De chamar umas pessoas A gente avisa aqui Que não dá para chamar Todo mundo Tem muita gente pedindo Para a gente chamar A gente vai chamar Mais algumas pessoas Mas A gente quer mandar um beijo Para todo mundo Que está assistindo Todo mundo mesmo Tá bom Para a Bianca Para o Miguel Para a Laís Dia dos irmãos Miguel e Laís Olha só Hoje é dia dos irmãos Hoje é dia dos irmãos Sempre é dia dos irmãos Né A gente O meu irmão Tudo bem Ai que coisa Ai meu Deus Meu Deus do céu Tudo bem Ai que bonito Estava muito animado Ele ficou super envergonhado Agora Normal Como é que é o nome Como é que são os nomes Oi Essa é a Laís É normal É normal A gente aqui Tudo fica envergonhado Pergunta para a Zaza Você não queria saber Onde está a Zaza Onde está a Zaza Ai Miguel Você é muito fofo Sabe que a Zaza Ela fez 13 anos E agora ela dá uma voltinha Com as vizinhas Aqui Amiga do prédio Que ela só encontra elas É Ai elas foram dar uma voltinha Mas eu preciso falar para ela Que você perguntou dela O Miguel Ai meu Deus Ela vai ficar tão feliz Ela está fazendo Com as amigas O Miguel Você gosta muito de ler Miguel Sim Eu já sei até ler Eu tenho 4 amigos Mas eu já leio tudo Até eu volto tudo Mas vai para minha mamãe Eu gosto de ler Ele vai ser O papai está ali também Não está o papai? Vai estar aqui também E aí papai Um abraço para vocês A gente gosta muito de vocês A gente acompanha o trabalho Desde a época do Jair Lá na Perpétua Nós fomos casados Lá na Perpétua A gente acompanha vocês Há muito tempo Nas quermesses lá Eu gosto muito E tenho um carinho Muito especial Por todos vocês A Lala está mexendo na porta É mesmo A Lala está mexendo na porta A gente adora esse carinho Que vocês estão falando Que vocês estão devolvendo Para a gente Que carinho maravilhoso Sabe que a gente Casou na mesma igreja É verdade Casamos na mesma igreja A gente tem um carinho Todo especial por vocês Por conta Assim Porque vocês são especiais O trabalho de vocês é especial Aqui eles passam o dia todo Ouvindo Todas as músicas de vocês O Miguel desfraudou Ouvindo a música do xixi Do pipi Nada de fralda mais Tem um sentido todo especial Também A defraudou Que bom saber Você não imagina Como a gente fica feliz A gente vai cantar Para vocês Então a música do livro Que é outra música Que a gente adora Que faz a gente sonhar Quem lê Ganha o mundo O livro te faz livre Vamos ler o livro? Vamos lá Vamos ler o livro então Vamos cantar a música do livro então É assim ó Tá na hora de ler um livro Conhecer histórias e ser criativo Histórias de amor e de perigo Da lealdade entre bons amigos Histórias que façam rir Que possam emocionar O livro deixa a gente livre para imaginar Cada letra tem uma magia Cada frase traz muitas alegrias Um livro leva a gente para outro lugar Cada página é uma viagem Cada história uma nova aprendizagem Leia um livro e venha aqui me contar Livro, livro te faz livre Livro, livro, livro e você vive Livro, livro, livro te faz livre para sonhar Livro, livro te faz livre Livro, livro, livro e você vive Livro, livro, livro te faz livre para sonhar Leia um livro Leia um livro Ah, que família linda! Muito obrigada, viu? Muito obrigada, fez muito bem pra gente olhar vocês Cantar com vocês, vocês nem imaginam Parabéns pela família linda aí Ai, que amor Que delícia! Tem que aproveitar a vez, Miguel Vocês são muito lindos Que delícia! Tá chegando já, dia 8 Tchau, Miguel, tchau, Laís, tchau Um beijo grande Que fofura! Beijos! Não! Vocês desligam pra gente aí? Sim, vamos fazer isso agora Beijo! Beijo, beijo! Té! Ai, que amor! Que demais! Olha, a Crica Eventos tá aqui também! Também, tá tudo aqui! Crica Eventos! Se você tivesse aqui a nossa decoração, ó! Ia ser linda, mas eu sei que você tá cheio de... Mas a nossa decoração tá bonita! A nossa é linda, gente, que faz! Mas a sua decoração... Eu nunca me esqueci a festa do pijama de cabanas que a Crica faz! Cada decoração de festa pessoal... Ai, que vontade de dormir naquela cabana arrumadinha! Só que agora ela tá na Flórida, né? Então o pessoal da Flórida, daqui a pouco, quando voltarem as festas, que a gente torce pra que seja rapidamente... Aí dá pra fazer muita festa legal! É isso mesmo! Por enquanto tem que ficar quietinho em casa! Por enquanto é! Só mascarado! Isso! Aqui em casa pode, né? Assim a gente dá beijinho! É! Agora vamos chamar mais alguém? Vamos! Vamos chamar mais alguém? Dá pra chamar mais uma pessoa! Vamos chamar? Vamos! Aqui a gente pode chamar! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ai! Ai, ai, ai! Aqui, ó! Aqui na França? É isso, será? Vamos ver se a gente fala com o pessoal da França! Só se tiver croissant! Baguete! Hum! Croque, monsieur! Se a Carolina atende a gente! Vamos ver! A gente tá ligando pra ela! Será que la conexión não está... La conexión em Paris! Sim! Em França! Ce n'est pas bom! Ce n'est pas... Você viu que nosso francês é muito bom! É que grandes pequeninos falam qualquer língua, né? Você imagina e sai falando! Horas bonas! La conexión a Paris! Ce n'est pas bom! Ce n'est pas bom! La conexión! Ah, ce n'est pas bom! Oh, Magode! Oi, Magode! Vamos aqui! Chamar! Nossa, tem tanta gente pedindo pra chamar! É! Como é que a gente faz? Ai, é tão difícil! Põe o dedo! Põe o dedo em algum... Ah, Carolina... Ah, ela tá aqui! Vamos ver se ela... Porque ela tá rindo que a gente falou, ce n'est pas bom! Vamos ver se... Se na segunda vez... Não tá conseguindo, ela tá dizendo! Ah, agora tá, ó! Tudo bem? Tudo bem! Muito joia! Ah, que lindo! Vocês estão aonde? Vocês estão aonde? A gente tá numa cidade que se chama Antibis. Antibis! Ai, que legal! Do sul da Afrosa, entre Nice e Cannes. Ai, que lugar lindo! É praia aí? É de praia aqui! Ele fala português? Ai, ai, ai! O Emmanuel ficou com vergonha! É! Eu falei, cara! O Emmanuel veio! Ah! Quantos aninhos ele tem? Ele tem cinco anos! E, gente, faz um tempo que eu tô vendo o Instagram de vocês e é a primeira vez que a gente tá ao direto, ao vivo! Ai, que legal! E ele ficou envergonhado! Ah, não tem problema! Ó! Ah, vai ver ele! Ele veio mostrar um super brinquedo pra você! Olha que legal! Olha que legal! É uma abelhinha? Deixa eu ver! Ô, Emmanuel, como que chama esse brinquedo? Ah, travou? Ah, não, voltou! É um avião! É um dos... Ei, a gente... O desenho se chama Os Octonautas! Ah, é! Os Octonautas! A gente sabe! Os fundos do mar que exploram as criaturas! É! Muito legal esse desenho! Ele é super fã e tá aí ele brincando! Vamos cantar uma música pra ele pular enquanto ele brinca! E eu queria dizer que eu sou muito fã de vocês! Ah, muito obrigada! E que a última vez que eu vi vocês dois foi aqui na França, em Paris, em 2005! Ah! E eu dei um foto com vocês dois! Meu Deus! Foi na nossa lua de mel! Na nossa lua de mel em 2005! Não acredito! Que fã! Eu vou mandar pra vocês essa foto depois! Por favor! Marque a gente! Que coisa legal de saber! Nossa! Que bacana! E a gente ama muito esse país! E mais agora ainda de saber que a gente já se encontrou! Ai, que bom! Eu sou um fã de vocês já desde muito tempo! Eu sou um fã de um beijinho, desde um belo ano de Porto Preto! Que linda! Que bom! Minha novela e tudo! Ai, que amor! Eu sou eu tô muito feliz! Ai, a gente tá muito, muito feliz de ver vocês! A gente também! Olha esse aviãozinho de marco! Olha só que avião lindo! Vamos! 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 Mamãe, olha essa! Ele fala inglês! Oi, Francisco! Uau! E ele vai tomar banho! Ah! Então vamos cantar a música do banho pra ele! Vamos! Ó, a gente vai cantar a música do banho que é muito legal! Faz tempo! Faz tempo! Mas a gente vai cantar pra você, Emanuele! Tá bom? Tá bom? Você é bom? Ele vai cantar a música do banho pra ti! Olha aqui! Escuta! 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 Vamos lá, Emanuele! Olha só! Pra você tomar um banho bem gostoso, a gente faz assim, ó! Ih! Chegou alguém aqui, ó! Olha quem chegou aqui, ó! Pra te ver! Tá precisando de um banho também! Falou em banho, ele tá indo embora! Olha que coisa linda! Ele precisa de um banho também! É hora do banho! Que divertimento tamanho! Eu vou correndo me banhar! Pra bem cheiroso eu ficar! E a mamãe me beijar! E o papai me abraçar! É! Lá na banheira! É sempre a maior brincadeira! Enquanto o papai me segura! Mamãe me lava com doçura! E me faz relaxar! Pra depois me enxugar! É hora de vestir a roupa! E quando faz frio tem a touca! Pra esquentar a minha cuca! Cabelo já tá penteado! Cheirinho de banho tomado! Na testa e na nuca! É hora do banho! É hora do banho! Da limpeza geral! É hora do banho! Olha que hora legal! É hora do banho! Da limpeza geral! Uh! Uh! É hora do banho! Olha que hora legal! Ah! Que delícia! Seja! Ai, irmãos! Ó, Emanuel, bom banho pra você! Como é que você fala assim, tchau pessoal em francês? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau,anoel! Tchau meu que volta, meu amigo! Eu vou comorbador às vezes! Ah, lindo! E muito bom hoje! E muito feliz de ver vocês! Nós temos que ver você! Muito feliz de ver vocês! Manda foto! Marca a gente no instagram da nossa foto! De 15 anos atrás! Atraamente! Que alegria! um beijo grande beijo beijo tchau nossa 2015 2005 tá vendo eu sou toda confusa 2005 olha como é poderoso né a gente tem aqui essa rede da gente ver vocês de vocês verem a gente nosso coração fica muito 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 cheio de alegria dá para chamar mais uma chama mais uma pessoa vamos chamar uma turminha a ateliê mamãe disse que tem uma turminha vamos ver se tem uma turminha aqui vamos ver se completa e se a gente não a gente é uma turminha também né porque o limão tá aqui não sai tudo bem a gente não tá com vergonha a sorte tudo bem a música que você não pediu qual era a música é isso é esse trio lindão que lindo qual é a música que vocês querem ouvir que eu sei a gente manda um beijo muitos beijos para você ai que coisas lindas como é que são os nomes e que sorte a nossa é verdade ele queria ver é verdade queria falar eu falei mas é muita gente filho a gente tem que esperar ai que bom que deu certo escolhe uma música escolhe uma música que você gosta para cantar você gosta da dos irmãos? hoje é dia dos irmãos falar aqui para a gente é hoje é dia dos irmãos a gente também não canta o nome você gosta da música dos irmãos? vamos cantar essa? vamos cantar? é mas a gente canta para vocês aqui assim ó o meu irmão é aquele que parece comigo que as vezes me cutuca mas é o meu grande amigo em nossas aventuras ele diz vai que eu te sigo e juntos conseguimos enfrentar qualquer perigo oba mima é aquela que me conta os segredos que algumas vezes chora para brincar com os meus brinquedos também é minha grande companheira desde cedo e juntos conseguimos enfrentar todos os medos oba eu e meu irmão somos demais e digo mais amigos para a vida inteira eu e minha irmã somos legais a gente faz da vida nossa brincadeira eu e meu irmão somos demais e digo mais amigos para a vida inteira eu e minha irmã somos legais a gente faz da vida nossa grande brincadeira irmão parceiro e irmã parceira irmão parceiro e irmã parceira que alegria né esse trio muito bom ver vocês maravilha ai que gostoso queria tanto falar que ele não participou a semana passada que tá aqui na torcida e conseguiu que alegria muito obrigada pela torcida de vocês muitos muitos beijos no coração de cada um de vocês isso um beijo carinhoso para vocês um beijo carinhoso para vocês você não pediu uma luz você não pediu manda um beijo para o senhor beijo meu Deus o que você quer dizer? é a música dos amigos e das amigas vamos cantar um pedacinho dos amigos é lógico quem tem amigo tem tudo o meu Deus o meu Deus o meu Deus não não a gente acabou ah como é bom ter amigos amigos para brincar e para conversar comigo para gargalhar e me ajudar por isso eu digo ah é muito bom saber que tenho bons amigos mas que gostosa amizade depois da escola vamos embora e bate uma saudade mas é assim mesmo quando tem cumplicidade fica junto todo tempo que felicidade agora eu vou abraçar achar comigo meus amigos de verdade agora eu vou abraçar achar comigo meus amigos de verdade abraço ou e aperto um amigo eu te quero sempre perto abraço ou e aperto um amigo eu te quero sempre perto ah eu adoro essa música também é tão bom lembrar que a gente tem amigos a gente tem vocês valeu pessoal valeu um beijão para vocês beijos lindo até bom sábado para vocês bom sábado também valeu tchau Isabela tchau olha gente a gente está quase acabando aqui o tempo da live mas a gente queria muito agradecer se a gente não chama você não fique triste porque a gente cantou todas essas músicas para vocês e a gente vai ter outras oportunidades também tá bom mas eu queria deixar um pedido se por acaso a gente não chamou você que tem uma grande chance a gente queria pedir para você tirar uma foto assistindo a nossa live porque depois a gente reposta aqui no instagram e eu sei que é uma forma da gente olhar vocês ver as carinhas de vocês da gente saber que vocês também estão aí tira foto marca a gente porque a gente adora depois olhar e a gente reposta aqui nos nossos stories é isso aí então ó fique ligado se inscreva lá naquela nossa newsletter que a gente falou é só acessar aqui o link que está na bio na bio do instagram tá bom aí você põe o seu e-mail lá deixe o seu e-mail que a gente vai informando sobre as novidades do Grandes Pequeninos Broadway dessas aulas online de dança, música, teatro que a gente está preparando com todo carinho junto com o pessoal da Broadway Bees aqui de Nova York vai ser um negócio muito legal então se você tiver interesse deixe o seu e-mail lá papai, mamãe se você tiver interesse que seu filho, sua filha faça isso aí você deixa o e-mail que a gente vai dando informações assim que a gente tiver com tudo pronto a gente manda para vocês em primeira mão tá bom e também tem o show dos Grandes Pequeninos chegando agora em outubro o show novo vai ser online a gente também vai avisar acesse o nosso youtube youtube.com.br se inscreva lá também participe aqui do nosso instagram que a gente põe todas as informações sabe que a Sofia deu uma ideia ela falou faça uma pose para poder tirar o print da tela tirar foto da tela e vocês marcarem a gente então uma pose, atenção, vai se você tirou e você assistindo a gente eu sou a gente marca aqui a gente isso e a gente está recebendo aqui nas mensagens de vocês muita, muita olha a Mar de Histórias está aqui também muitas mensagens carinhosas o Caio levanta para fechar será que dá tempo? dá tempo dá tempo dois minutos beijo grande para vocês ótimo final de semana ótimo domingo e ótima semana muito amor e gratidão obrigado pessoal pelo carinho obrigado criançada que alegria se a gente não falou com você não fique triste um beijo para você que está aí nos assistindo eu adoro essa música sempre a gente pode recomeçar enfrentar os desafios e o cará todo dia dá para a gente se fortalecer e se caiu levanta a vida é grande aprendizado opa caiu levanta se não machucou não há nenhum caiu levanta opa caiu levanta se não machucou não há nenhum caiu levanta opa caiu levanta se não machucou não há nenhum caiu levanta opa caiu levanta se não machucou não há nenhuma caiu levanta tropeçou desequilibrou não segurou foi só um susto pronto meu amor não feriu não machucou levantou deixou dar um beijão pronto já passou Control把 caiu levanta se não machucou não há nenhum caiu levanta opa caiu levanta se não machucou não há nenhum caiu levanta Valeu pessoal, um beijo grande para vocês Muito obrigada por tudo Tenha um ótimo domingo, um ótimo final de sábado Gratidão, nosso coração está cheio de alegria É verdade, obrigado Até